Lembrando rapaziada, só lembrando aí, olha, subiu agora em 8.12, esse case aqui Lembrando, quem quiser depositar no Insane, primeira vez que for depositar, usa o cupom Saulo Que ganha 100% de bônus no primeiro depósito E as demais vezes, usa o cupom Saulo 30, que você ganha 30% de bônus em cima de todos os depósitos Toda vez que você for depositar de novo, você usa o cupom Saulo 30 Manos, eu tô com essas skins aqui, mas eu não vou apostar no Crash agora Eu vou tentar fazer uma doideira aqui pra ver se dá bom Eu quero tentar ganhar com 10% de chance, apenas 10% Eu vou tentar multiplicar essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 facas A gente tá falando de transformar uma Falcon Rust Coat em uma Butterfly Tiger Tool Se der bom isso aqui, esquece, irmão Ai, já logo de primeira já deu merda, velho Vamos lá, segunda Mano, eu tô num profite absurdo, que eu não fico nem triste se eu perder tudo Opa Ai, é muito difícil, velho É tipo, uma chance em 10 Na teoria, é como se você fosse, se tivesse 10 pessoas uma do lado da outra E um deles é o escolhido, né Ai, caralho Ai, quase enfartei, velho Velho, haja coração nesse site, mano Olha a merda, velho Agora eu não posso mais parar, velho Se eu parar, vai dar merda 100% Nossa É Agora a gente não pode mais parar, porque... Foda-se, né? É, fi... Na última chance deu bom, será? Vamos ver Fala dele, irmão Na última chance, irmão Na última Eu ganhei uma Butterfly Doppler Factory New A gente tinha 8 skins de 150 dólares Era isso? 8 vezes 150 A gente tinha 1.200 Basicamente Deixa eu ver aqui, ó Upgrades Foi isso mesmo, né? Não, não era 150 Era 134 Eram 8 skins de 134 A gente tinha 1.000 dólares Só que, mano O mais incrível Não foi ter ganhado Tipo, ah Lucramos só do... Não, é que a gente chegou a ter só 100 dólares, velho A gente chegou a ter só 100 dólares Ó, só 100... Era a última skin que a gente tinha pra apostar nela, velho E deu bom Vamos pegar essa Butterfly, irmão Vamos pegar essa Butterfly Tá lá, tá lá Putz, velho Ah, eu vou ter que entrar em contato com o suporte Porque eu acabei de pegar Na verdade é só eu dar o intervalo, né? Eu acho que amanhã cedo eu já consigo pegar Porque eu acabei de pegar 1.800 dólares Mas aí é meio que um sistema antifraude Pra se alguém conseguir bugar o site E não conseguir roubar muito do site, entendeu? Mas, mano A gente acabou de ganhar uma Butterfly Doppler De 1.200 dólares Aí, saulão Como que é essa Butterfly? Vou mostrar dentro do jogo pra vocês Uma que eu tenho Uma que eu tenho Se liga, rapaziada Essa daqui é a faca que eu tenho Mano, sendo bem sincero Eu acho essa faca Uma das facas mais lindas do jogo, irmão Ela... Ela vale esses 1.000... Na verdade, essa que eu tenho Até vale um pouquinho mais Porque ela é stat track É a que a gente ganhou ali Eu não sei se é stat track Ou se é normal A gente tem que solicitar pra ver A única diferença dela Pra... Pra que a gente ganhou É que se a... É o phase, né? Que a gente não sabe qual phase Que a outra tá E que se a outra não for stat track A única diferença é aquele rabisco Que tem ali, ó Eu matei 5 pessoas na faca Então tá ali, ó 5 kills na lâmina dela, tá vendo? Mano, essa faca é maravilhosa Ela é phase 2 Ela é Pink Galaxy, ó Muito linda mesmo Ganhei essa faca no CSGO.net Agora eu acabei de ganhar uma No Incêndio também Mano, com 10% de chance, mano All win com 10% de chance E deu bom Mano, cê é louco É de desacreditar uma coisa dessa Sendo bem sincero É uma faca simplesmente linda Rapaziada, voltando aqui pro Insane Só pra lembrar pra vocês Que aqui no Insane Tá rolando um sorteio maravilhoso É... Você entrando no Insane Aqui em cima, ó Pronto, vai abrir assim Depois que você fizer o login O link do Insane Tá no comentário fixado Entra pelo link Pra não ir parar em nenhum site falso Aqui em cima Tá rolando um puta sorteio legal, velho Você clica aqui pro lado, ó Tá rolando um puta sorteio legal Pra caramba Vale a pena vocês conferirem São várias facas Vale a pena É só você entrar no Insane É totalmente de graça E tá rolando um sorteio Pra vocês também O link desse sorteio aqui, ó Desse canivete borboleta Teia rubra Tá também no comentário fixado Junto com o link do Insane É... Pra você participar do sorteio Desse canivete teia rubra É só você usar o cupom Saulo no Insane Você entra no Insane Clica aqui em recarregar Cupom Saulo S-A-U-L-L-O Dá enter Pronto Não precisa depositar Se você não quiser Se você quiser depositar Você deposita Se não, não é obrigatório E você pode ganhar Essa faquinha linda, maravilhosa O sorteio dela É daqui 6 dias Esse vídeo deve estar saindo Já deve estar Com menos de 6 dias Já vai estar uns 4 dias Esse pá Então é só você Entrar no Insane É... Usar o cupom Saulo E colocar o seu trade link Que se você ganhar E tiver usado o cupom Saulo Essa faca chega instantaneamente Pra você No valor de 4.200 reais Vale bastante a pena Participar desse sorteio aí também Então rapaziada Ó, tá aí A dica tá dada Insane O link do Insane Tá no comentário fixado Conseguimos fazer Essa doideira De transformar É... Mano Que doideira do caralho Aqui ó Upgrade A gente conseguiu transformar 134 dólares Em 1.200 Multiplicamos por 9 Praticamente O nosso dinheiro E tem como verificar aqui Que foi totalmente legítimo Vai abrir aqui O random.org Um site muito famoso Que gerou o número Maravilha E o número que gerou Foi o 953.458 10% que a gente tinha de chance Tinha que vir um número maior Que 900 mil Veio o número 953 mil A gente ganhou Pra vocês verem Que todos são legíti Tem vários outros aqui Que eu perdi Deixa eu mostrar pra vocês Algum que eu perdi Esse aqui que eu perdi Tinha que ter dado Mais de 900 mil Deu pra entender? O Insane É 100% legíti Por causa disso Das verificações também Todas as rodadas Tem verificação Ó Essa última rodada Que teve aqui no Insane Teve a verificação Pelo random.org Então é o Provably Fair que chama E o Insane Passa em todas as validações Qualquer pessoa Que quiser verificar É só clicar aqui em validate E mano O site é muito legal Tem como recarregar De várias formas Por skins Por cartão de crédito Boleto Bitcoin Criptomoedas em geral Bitcoin Ethereum Tem vários outros métodos De pagamento aqui E sempre deposite Usando o cupom Saulo E se você depositar A primeira vez Com o cupom Saulo Nas próximas vezes Todas as próximas vezes Use o cupom Saulo 30 Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Conseguimos transformar 100 dólares em 1300 Tivemos uma puta sorte Boa aqui no Insane É isso meus lindos Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Domingos